Bora fazer essa torta de iogurte grego com legumes deliciosa e sem glúten? Vamos começar batendo bem os ovos com o nosso iogurte grego top term que tem 40% menos de açúcar, 38% a menos de sódio. Além de ser um potente probiótico que vai fazer super bem para o seu intestino, ele aumenta sua imunidade, melhora seu sistema nervoso e até os seus ossos. Continue colocando todos os ingredientes e inclusive o soro do iogurte grego top term para dar mais ainda proteína. Agora é só juntar os legumes, o fermento, misturar bem e é claro, caprichar com mais iogurte grego bem firme. O soro e o iogurte eu fiz na minha iogurteira top term pedindo agora você ganha um livro de receitas doces e salgadas, o termômetro culinário, um kit com 5 fermentos top fit pagando no cartão de crédito leva essa linda bolsinha térmica. Peça já sua iogurteira ligando 0800 770 7900 ou top term.com.br tem frete grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado no boleto ou no cartão de crédito e você recebe em casa sua iogurteira para fazer muitas delícias saborosas e muito saudáveis. depois de levar ao forno e estiver bem dourado, é claro, é só se servir. Hummm, delícia! Hummm...